Olá, interrompemos a programação para irmos direto a São Paulo acompanhar o encerramento da reunião do Conselho Empresarial Brasil-Suécia. O presidente Michel Temer e o rei da Suécia participam do evento. Vamos acompanhar. Michel Temer, embaixador da Suécia no Brasil, perorner Jalborn, vice-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços da Suécia, Niklas Johansson, embaixador Marcos Galvão, secretário-geral de Relações Exteriores, Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, Ilva Berg, CEO da Business Sweden, embaixador Santiago Mourão, lideranças empresariais da Suécia e do Brasil, membros da delegação sueca, senhoras e senhores. Primeiramente, é uma satisfação muito grande receber suas majestades, o rei Karl Gustav e a rainha Sílvia da Suécia e o presidente da República, Michel Temer, na sede do governo paulista. Trata-se de grandes entusiastas da aproximação entre brasileiros e suecos. Tanto os monarcas da Suécia quanto o nosso presidente buscam há muito estreitar as relações entre os dois países. O rei e a rainha da Suécia visitaram o Brasil em 1984, durante o período em que o país se aproximava da redemocratização. O presidente Temer esteve em solo sueco em 2012, representando o Estado brasileiro em visita oficial. Isso demonstra o imenso respeito mútuo entre as duas nações. Sob a inspiração dos representantes máximos dos dois países, o Palácio dos Bandeirantes hospeda este evento, reunindo autoridades e empresários. O Fórum de Lideranças Empresariais Brasil-Suécia, promovido pela CNI. Tenham certeza, isso muito honra e orgulha o Estado de São Paulo. Aqui, dois temas nortearam as discussões, os diálogos empresariais e os diálogos com o governo. Brasil e Suécia têm muito em comum, mas o principal é a cooperação, que permitiu o desenvolvimento da relação entre os dois países. Vossas Majestades, a hospitalidade está no DNA dos brasileiros, que têm sido receptivos com os suecos desde 1890, quando houve o início da imigração sueca para o Brasil. Oficialmente, a certidão de nascimento das relações entre os dois países data de 1826, quando a Suécia, se adiantando a muitos outros, reconheceu o Brasil como nação soberana. Como se vê, a relação entre o Brasil e a Suécia vem de longa data e começou sobre a égide da ciência, da tecnologia e do trabalho, temas que inspiram os dois lados até hoje. E, mais uma vez, podemos celebrar esse elo com a realização deste Fórum aqui em São Paulo. Esse encontro, certamente, estimulará a relação comercial entre os dois países, uma relação cujo marco inicial data de 1924, quando a Ericsson instalou-se no Brasil, mais precisamente aqui na cidade de São Paulo. Os investimentos suecos aumentaram e diversificaram-se a partir de 1946, concentrando-se aqui na capital paulista, onde, em 1953, foi estabelecida a Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. A presença de mais de 200 empresas suecas no Brasil, o volume do comércio bilateral e dos investimentos suecos no país e o fluxo crescente de turistas que nos visitam conferem vitalidade às relações Brasil-Suécia. Dos países nórdicos, a Suécia é o país com quem o Brasil tem uma relação econômica mais intensa. Somos parceiros estratégicos. A cooperação entre os países ganhou um novo dinamismo, com a aquisição por parte do governo brasileiro de 36 caças, suecos Saab Gripen, para a Força Aérea, cujo valor aproximado era de 5,4 bilhões de dólares. Aliás, presidente Temer, o rei, vossa majestade, visitará a indústria da Embraer em Américo-Brasiliense, aqui no interior de nosso Estado. Em nossas relações comerciais, em 2016 o Brasil exportou 514 milhões de dólares em produtos à Suécia, principalmente minérios, café, ferro, aço, e importou 972 milhões de dólares, máquinas, automóveis, produtos farmacêuticos, peças, São Paulo contribuiu com 40% das relações comerciais entre Brasil e Suécia. Apesar da relação fraternal, nem sempre as riquezas brasileiras são conhecidas na Suécia. Por isso, é preciso difundir, estimular na Suécia o conhecimento sobre o Brasil, fazer intercâmbio de cultura, de informações e de pesquisa. Também é preciso transformar a Suécia numa referência para os brasileiros, uma das principais portas de entrada para a Europa. Já possuímos estreitas relações comerciais nas áreas de inovação, aeronáutica, indústria, comércio, mas podemos mais. Estamos no século XXI e estamos atentos às mudanças tecnológicas dos nossos tempos. Diante nisso, o governo do Estado de São Paulo tem investido na formação de ambiente propício para a criação de novos empreendimentos por meio do sistema paulista de parques tecnológicos. Um traço de união entre as universidades, as instituições de pesquisa e as empresas privadas. Aqui em São Paulo, as empresas suecas podem encontrar todo o apoio para o desenvolvimento de seus produtos. O Estado oferece ampla infraestrutura, tecnologia avançada e suporte governamental num importante momento de retomada do crescimento econômico do Brasil e das reformas que o presidente propôs e tem o nosso integral apoio, presidente Temer. Esse fórum concretiza a vontade de desenvolver ainda mais as relações entre os dois povos. Sem dúvida, Brasil e Suécia só têm a ganhar. Que muitos negócios e mais integração surjam a partir deste fórum. Parabéns a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar sua majestade, o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, o prezado amigo governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, o senhor Niklas Johansson, secretário de Estado para Assuntos da Indústria e Inovação da Suécia, o senhor embaixador da Suécia no Brasil, o senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, o embaixador Santiago Mourão, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, a senhora Hilva Berg, da Business Sweden. Senhoras e senhores empresários, é com extraordinária satisfação que participo do Fórum de Líderes Empresariais Brasil Suécia. É sempre um prazer, em primeiro lugar, voltar ao Palácio dos Bandeirantes, reencontrar nosso querido governador Geraldo Alckmin. Quero novamente cumprimentar suas majestades, a Rainha Sílvia e o rei Carlos XVI Gustavo. Agradeço muitíssimo, em nome do governo brasileiro, a presença do casal real no nosso país. É uma honra encerrar encontro aberto por sua majestade, o rei Carlos XVI Gustavo. É uma alegria também rever meu amigo Robson de Andrade, coordenador da Sessão Brasileira e presidente da Confederação Nacional da Indústria. Através dele, eu quero saudar os executivos brasileiros que vieram prestigiar as relações Brasil-Sueça. Eu me permito ressaltar que suas majestades estão cumprindo intensa programação no Brasil. Hoje, estamos todos aqui dedicados à promoção do comércio e dos investimentos entre nossos países. amanhã, nossa atenção se volta para os direitos das crianças, graças à bela iniciativa Fórum Global da Criança. Na quarta-feira, como noticiou o governador Geraldo Alckmin, suas majestades visitarão o Centro de Projetos e Desenvolvimento das Aeronaves Gripen, nosso maior empreendimento conjunto. Como disse o governador Geraldo Alckmin, são cinco, quase cinco milhões e meio, cinco bilhões e meio de dólares. E na quinta, Marcelo e eu teremos o prazer de receber o casal real e sua delegação para o moço em Brasília. Os ex-tien diante de si, portanto, agenda rica e variado, à altura da parceria estratégica que une o Brasil e a Suécia. Majestades, senhoras e senhores, nós vivemos um momento de particular dinamismo na nossa relação bilateral. A cooperação em defesa e inovação em torno do projeto do Gripen, ocupa lugar central num relacionamento que traz a marca da maturidade e da solidez. São mais, como ressaltou o governador Geraldo Alckmin, mais de 200 empresas suecas no nosso país. Mas, como ressai também do discurso do governador, nós queremos mais. O que já construímos pode e deve inspirar novos avanços. nosso comércio tem espaço para crescer. Os investimentos de lado a lado têm potencial de expansão. Confiamos que os empresários brasileiros e suecos saberão explorar as oportunidades que se abrem com a determinação que é seu traço distintivo. A presença hoje de representantes tão expressivos de nossos setores privados é mostra cabal de que rumamos na direção de um intercâmbio econômico ainda maior e melhor. Não tenho dúvida, o Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia é peça importante da nossa parceria estratégica. Do diálogo aqui verificado emanarão ideias que se traduzirão em projetos e projetos que se converterão em bons negócios para os brasileiros e para os suecos. Na perspectiva do Brasil devo acrescentar majestade e governador que acrescentamos que atravessamos um período especialmente favorável para os investimentos privados. Sei que o atual momento brasileiro já foi objeto de apresentações nesta tarde mas tomo a liberdade de retomar alguns de seus aspectos mais significativos. Como sabem nós assumimos o governo há menos de um ano em meio na verdade a maior recessão da história do nosso país. Desde a primeira hora temos trabalhado para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. daí a razão fundamental deste encontro desta interação entre empresários suecos e brasileiros que ajudará muitíssimo o nosso país para este movimento de desenvolvimento que nós estamos fazendo. E como tudo aquilo era uma crise de raiz fiscal concebemos e temos implementado na base de muito diálogo como ressaltou o governador reformas ambiciosas reformas que não são fáceis mas que são muito necessárias e que agora se tornaram inadiáveis. Em pouco tempo com imprescindível apoio do Congresso Nacional Majestade nós aprovamos emenda à Constituição para controle dos gastos públicos. Hoje estamos engajados na reforma de um sistema previdenciário que está em descompasso com nossa realidade demográfica e que se nada fizermos dentro de poucos anos estará na verdade em péssima situação. Ao mesmo tempo estamos pondo em prática uma verdadeira agenda para a produtividade profissionalização das empresas estatais autonomia das agências reguladoras readequação de regras trabalhistas marcos regulatórios que observam a racionalidade econômica e primam pela segurança jurídica. Ainda no dia de ontem Majestade Governador na sexta-feira nós sancionamos um projeto que autoriza as terceirizações sem prejudicar os trabalhadores. Esta foi é um dado é um dado importante porque há mais de 20 anos se falava nisso no Brasil e jamais se levava adiante. Eu dou o exemplo para revelar a quase ousadia que estamos tendo na condução dos negócios governativos no nosso Brasil. E os resultados já estão aí. A inflação está novamente sob controle e fechará o ano abaixo do centro da meta que é 4,5%. Ainda hoje falava com o presidente Ilan do Banco Central estamos com 4,8% neste mês e neste dia a significar portanto que até o final do ano estaremos muito abaixo do centro da meta o que é fundamental para os que querem investir mas é fundamental para os mais pobres que não sofrem os efeitos da inflação. Está de volta convenhamos a confiança dos investidores e dos consumidores especialmente porque ao lado da queda da inflação também as taxas de juros estão em queda ainda recentemente em reunião senhor governador majestade presidente do CNI com a presidente do BNDES o presidente do Banco Central e o Ministério da Fazenda e Planejamento decidimos reduzir a taxa de juros da TJLP para 7% quando era de 7,5% também assim fizemos com o chamado crédito consignado reduzimos substancialmente os juros do crédito consignado e a indústria já se recupera aliás hoje majestade quando vinha vindo para cá verifiquei uma notícia senhor governador dizendo que o nível de confiança da indústria brasileira de todos os setores aumentou substancialmente de março de 2004 2014 para esta data por outro lado interessante sem embargo de termos tido aqui um problema relativo a exportação da proteína animal brasileira o fato é que nesses últimos dias governador e neste último mês a exportação cresceu 9% a revelar que sem embargo de uma outra dificuldade a audiência internacional os países estão acreditando no nosso país portanto o estado vê restaurar sua capacidade de investir em educação em saúde em programa de transferência de renda de habitação confirmando portanto que estamos no caminho certo e no caminho certo que temos o apoio do governador de São Paulo temos o apoio dos governadores do estado brasileiro temos o apoio do congresso nacional e traçamos como fonte principal do nosso governo precisamente a ideia do diálogo o diálogo com o poder legislativo o diálogo com a sociedade brasileira nada é feito sem dialogar amplamente com a sociedade brasileira se me permitem até eu quero ressaltar a ideia de que proximamente vamos votar uma modernização da legislação do trabalho que é fruto sabe o presidente Robson de uma interação de um diálogo entre o setor empresarial e o setor dos empregados ou seja estamos fazendo tudo pacificamente sem embargo de uma ou outra natural objeção isto é mais do que natural mas o fato é que tudo isso está sendo feito de acordo com o diálogo feito entre empresários e empregadores portanto digo a vossas excelências sem medo de ar que é consenso entre especialistas que a infraestrutura brasileira demanda ampliação e aprimoramento precisamos de mais e melhores meios de integração física e energética assim liberaremos o potencial de crescimento deste enorme país em benefício de nossos trabalhadores de nossos consumidores de nossos empreendedores em benefício também especialmente daqueles que investem no Brasil portanto os empreendedores suecos que investirem no Brasil tenho absoluta convicção de que nós estamos acertando as contas públicas estamos pacificando o país exato e precisamente para incentivar o investimento nacional e naturalmente o investimento estrangeiro nós sabíamos ao assumirmos o governo que a captação dos recursos privados necessários a atualização de nossa infraestrutura requeria a relação mais racional e previsível entre o Estado e o setor privado e nós lançamos um projeto chamado Projeto Crescer temos agora novo e mais elevado padrão de interação do poder público com os investidores e os agentes produtivos esse projeto chamado Crescer e aqui vai muito a propósito desta reunião ele contempla importante conjunto de concessões à iniciativa privada quero registrar que inicialmente inauguralmente eram 34 setores que seriam concedidos ou privatizados e agora já ampliamos para 48 setores da administração pública são empreendimentos que reputamos prioritários nas áreas de portos aeroportos rodovias ferrovias bacias de petróleo e gás mineração companhias de distribuição de água e de energia elétrica eram 34 empreendimentos em março até me equivoquei na informação em março nós acrescentamos mais 55 setores de modo que não apenas 48 mas 55 setores majestade governador senhoras e senhores nós temos grandes desafios pela frente mas contamos com a capacidade de realização dos nossos empresários com a criatividade das nossas sociedades e no particular agora especialmente na interação na integração entre a iniciativa privada sueca e a iniciativa privada nacional juntos continuaremos a construir soluções inovadoras e sustentáveis juntos ergueremos ainda mais e mais firmes pontes entre brasileiros e suecos em nome dos valores e dos objetivos que compartilhamos em nome sobretudo da democracia e das liberdades que não são tão caras do desenvolvimento socialmente inclusivo que tanto nos mobiliza ao Brasil e à Suécia vamos estar juntos muito obrigado senhoras e senhores está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer no encerramento da reunião do conselho empresarial Brasil Suécia que aconteceu em São Paulo segundo o ministério das relações exteriores existe interesse tanto do Brasil quanto da Suécia em intensificar o diálogo entre os dois países em 2009 foi assinado um plano de ação de uma parceria estratégica que orienta a cooperação nas áreas de comércio investimentos bioenergia defesa meio ambiente ciência tecnologia inovação educação e cultura como a gente viu aí no discurso do presidente Temer a cooperação militar também faz parte do relacionamento entre os dois países principalmente depois da decisão do governo brasileiro de comprar caças suecos para a Força Aérea Brasileira além da compra das aeronaves o investimento brasileiro também conta com a aquisição da logística inicial do treinamento dos pilotos e das equipes de solo além de simuladores de voo e a transferência de tecnologia e cooperação industrial a gente fica por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto